PINHAUZINHO Você cresceu em Piauzinho Tem duas ruas que é contramão nos dois sentidos Piauzinho é maravilhoso Caralho, você virou um humorista, irmão Numa cidade tão pequenininha Cara, acho que desde moleque já, né? Brincava É porque o interior tem uns negócios da hora, né, velho? Tem Só que eu sou o filho e primo mais novo da família Não tem ninguém mais novo que eu Só os filhos dos primos Filhos dos filhos, entendeu? Sei, sei E eu sou bem mais novo que a galera Então eu sempre ouvia piada dos velhos Os caras contando piada de Rostinha Ali Toledo É, então eu nunca fiz nessas piadas minhas Ah, dois pontinhos Nunca rolou essas paradas Só piada pesada Era as mais nervosas É Eu lembro que eu tava na Quarta série, em Pinhalzinho Com a linha bonitinha Sabe o que eu sou a gente arrumadinha? Sim, sim Uniformezinho, né? Putaria que é hoje Final da aula Crianças, vamos brincar de cúmulos Professora Nissinha Eu lembro até hoje Vamos brincar de cúmulos Você sabe cúmulo, né? O que é o cúmulo Ah Do basquete Sim Cúmulo Jogando a cesta Acertar no sábado Sim Aí eu ali falei Tem um cúmulo aqui Já meninão Tem um cúmulo aqui Aí a outra minha falou Qual o cúmulo da velocidade? Eu falei Eu sei Aí a menina respondeu Eu não lembro o nome da menina Você, lógico A menina na frente, né? É Fechar a gaveta Com a chave dentro Aí eu pensei Não Não foi isso que eu aprendi Tem nada a ver com isso De velocidade, pô Não é isso, professora Não é isso O que é, Eros? Falei, não É cagar em cima da árvore Descer pra ver o cúmulo piscar Puta 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 cara Rápido Puta Rápido Pra cara Tomando essa Na quarta série Imagina a cara da professora Professora Não Não É isso, não Não Falei, é É porque meu pai me falou Que é isso aí Ah, seu pai te falou O cara é rápido Pra caralho Ai, que maravilhoso Meu pai era foda Puta família fina do caralho Lindo, lindo E aí, desde molequinho Já tinha esse gosto Então Moleque é em casa Lembra quando a gente tinha em casa Os municípios Meu pai Todo mundo gostava do meu pai, né, cara? 60 anos de casado Meu pai teve 60 anos de casado Caralho, irmão Que bem Morreu em 60 É 60 anos de casado, cara Falei, pai, como você conseguiu ficar com a casa Tanto tempo? Pariu, meu Falou Trabalhava de manhã, de tarde e de noite Não via tua mãe Esse é o segredo, pessoal O segredo é esse, turma Entendeu? Puta que pariu Mas aí você na escola já era O engraçadão Porque assim, na época Cara, se eu começar a contar os bullies aqui Era muito diferente Era Muito O meu irmão jogava a bomba na casa paroquial Muito Era um negócio muito absurdo Eu só conto as merdas que a gente fazia Eu não vou nem abrir minha boca aqui Aí o interior, né? O tempo É mais fácil, né? Qual era as merdas que você fazia assim com a rapaziada Que Que dá pra contar, né? Porque tem umas que não dá, né? Ah, não, não Eu queria te contar uma boa Foi uma prima da minha mãe Foi visitar ela E ela, acho que ela era alguma coisa relacionada à igreja Em Pinhalzinho É Só que ela era de São Paulo E foi visitar minha mãe Nunca conheci ela Nunca tinha conhecido Minha mãe Prima antiga Véia Minha mãe já era véia Desde que eu nasci, minha mãe já era véia É 60 anos de casado O meu pai, acho que quando eu nasci Meu pai tinha 95 Isso Isso Foi diminuindo depois, né? É E ela tava lá Ah, esse aqui é o Juba Apelido de infância, meu De escola Juba É, Juba De escola e de família ali Ah, o Juba Ele faz umas Ele faz teatro na escola Ele conta umas piadas Ah, e minha mãe saiu pra pegar alguma coisa na cozinha E essa Eu não lembro o nome dela Prima Prima Você era um Não era um início Não, não era Aí ela falou assim Ah, me conta uma piada Puta Que parê Puta E a tia da igreja Cara Eu só fiz aqui Essa piada que eu contei Hoje nem dá pra contar mais Mas vou contar Mas dá pra contar ou não dá? Não, vou contar Dá um drible O que que dá pra fazer? O dia eu tava na rua Tia Queria comer alguma coisinha Você é molequinha Você tinha quantos anos? Você tinha 12 anos Nossa A senhora vai ser Queria comer alguma coisinha E Um rapazinho Trabalhando Eu olhei pra ele e falei Quanto que é pra dar uma 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 firmada Deixa eu trocar as palavras A catuca É Quanto que é pra Empurrar janta aí Quanto que é pra Queria comer alguma coisinha Eu achei que você tava com fome O cara queria comer a toba do outro Leitinha Quanto que é pra Como assim? Não tô entendendo Quanto que é pra Botar uma máquina de churros O reverso aí Vai começar Vai começar Mateus Ceará Eu amo Ai como eu gosto disso Vai Ai você foi Bacana de churros Ela olhando assim pra mim Falei Ela não tá achando grato Ela olhando pra mim Ele falou assim Ele virou pra mim e falou assim Cinco reais Cinco reais Aí eles falando do pão Abaixamos a calça Fizemos Fizemos fazendo ali na rua E tinha que fazer Fizemos fazendo ali na rua mesmo Olhando pra ver se não via nada Fazendo movimento Na hora que eu tirei Tia Uma casca de feijão Na cabeça da chibata A senhora acredita? Me imagina a cara Tá cara sem noção Ela o que? Eu falei Casca de feijão Falei Não, mas eu fui reclamar pra ele Eu falei Nossa, casca de feijão Ele virou pra mim e falou assim Por cinco reais Você queria o que? Filé com parmegiana É o tipo da velha Eu tenho vergonha Vergonha alheia Eu tô imaginando A cara da tia, velho Ela não deve ter entendido nada Ela só aqui A puta barbaridade Lena Lena Eu tenho uma criança marginal Olha o que ele tá falando aqui Meu pai Imagina Deve ter pensado Onde que esse filho da puta Aprendeu essa barbaridade Os mais velhos Porque era moleque LP do Costinha Uma cidadezinha desse tamanho Mas o interior é isso O interior é isso É cachaça E putaria Falar putaria Violinha Violinha Moguinha de viola E zoeira Mas assim Humor físico Não tanto É de personagem Não, não Humor físico Que eu quero dizer De empurrar Na minha área Era mais assim Por exemplo Combinava assim Ninguém pode andar amanhã De bicicleta Era uma coisa mais ou menos assim Só pra você entender Se andasse Tomava Não, aí do nada Todo mundo esperando Ninguém podia sair de bicicleta Os nego doidos Pra andar Sabe aquela fase de bicicleta mesmo Caló e coró Essa galera Bicicleta viciante O dia inteiro Meu irmão Eu fui pegar a bicicleta Tomei uma chicotada Nas costas Chicotada Você não podia Nela bicicleta Entendeu qual é? Não, era chicotada Eu cheguei com um lanho Assim malandro Você não é um humor físico Você toma açúcar Não, mas era um bagulho assim Entendeu? Sem noção Eu gosto Aquelas paradas Era gostosas pra caramba Você escrevia um bilhetinho Passar no começo Ali da sala Olha o propagador Que tá no teto E passei a folha Os caras só Só vê os nego né Só é Pra direto Direto Puta Aquelas respostas aqui A gente adorava Vai tomar no cu Tomar no cu a vitamina Vai ter tua prima Isso Tinha um monte Se não soubesse Você tinha que saber o negócio Tinha que saber Não tava fudido E selinho Quando cortava o cabelo Né bola Tinha isso na tua época ou não? Selinho Como é que é? Não sei Porra Se o cara cortava o seu cabelo Juntava todo mundo Enchia a mão e Porra Batia pra caralho Não Eu não tinha isso não Se cortasse o cabelo Tênis novo pisava no tênis Tênis novo era cachimbo Ah isso sim Isso beleza Regaçava no tênis Tinha aquela de Põe a mão Quem cuspia aqui Não sei o que Você cuspia na cara do outro Mas os mais velhos É os mais velhos Vai Para de brigar Vai Vou tirar a mão Três Dois Um Vai Puta E os idiotas Puta Adorava fazer isso Tinha essas bobagens Essas bobageiras tinha Sempre tinha essa Essa Mas é aquele foda de humor físico Lá era mais piadinha Era mais piada Quando eu fui expulso Você não foi expulso Não foi Não que isso Foi expulso Minha galera era foda Saia com Botava Como tinha muito São Gonçalo tinha muito assassinato Caralho Botava os caras no chão Com ketchup E pano preto E vela Saia nego Dos cultos Galera com a linha Levantando os panos E os caras saindo voando Eu fiz isso uma vez Eu fiz isso uma vez Eu lembro que Meu pai tinha comprado Aquelas Polaroid Que saia na hora Era maravilhoso Era um negócio Do outro mundo Rico é uma meia ré Não tinha nem Ele não tinha Videocassete em 2000 Não era nem questão de rico Meu pai viajava muito Para Manaus Por causa da empresa Então lá não tinha imposto Tinha aquelas coisas Na branca E ele trouxe Cara E eu lembro uma vez Eu puta Ideia de moleque Eu fui com meu irmão Falei vamos fazer o seguinte Deita na frente do Fusca Da mamãe Eu vou te cobrir de jornal E quer te chupe Para fingir que o carro Passou por cima de você E vai mostrar para a mãe E tira a foto É Puta que Deus Irmão E só as cagadas Só as cagadas Sai tua mãe Tá viva Não sei Viu aí então Eu não inventei outro dia Eu falei Cara Eu olhando para o Fusca Do meu pai Assim Era um nunca Beijinho Com o para-choquinho Cromado Tudo cromadinho Falei Caralho Esse para-choque preto Ia ficar louco Pintado e preto fosco Assim pretão Puta que pariu Golorgete Mas não botei jornal Nossa Você não tá Não é que eu botei o jornal Só chacoalhou a lata E foi Chacoalhei a lata E fui no para-choque E já vai dando no farol E é tudo Eu meu Por que meu pai viu Eu não sabia Se ele enfia a lata No meu cu Isso para despertar Eu caguei o Fusca Inteiro Atrás e na frente Parabéns Parabéns Eu pintei o para-choque Mas pintei o para-choque Ficou preto E a lata E o para-choque Mas caguei Meu pai ficava louco Puta que pariu